Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, e se você ainda não está inscrito aqui nesse canal de comércio exterior, aproveite agora, vai aqui embaixo, se inscreva no canal, aqui você vai participar de uma comunidade que já tem 12 mil inscritos, mais de 700 vídeos sobre exportação e importação, e outros assuntos ligados ao tema, tá, ao comércio exterior, para você se especializar, visite também nosso website, acelerexport.com e contrate um dos nossos cursos, participe das nossas mentorias e se especialize no comércio exterior. No vídeo de hoje, pessoal, vai ser um assunto muito interessante, tá, que é o novo processo de importação, chama-se NPI, a DUIMP, você já ouviu falar, com certeza, você que está interessado no comércio exterior, você já ouviu falar da DUIMP. E agora, no dia 1º de outubro de 2024, oficialmente começa, tá, o cronograma de implantação 100%, até o final de 2025, o novo processo de importação vai estar totalmente implantado e você precisa saber das novidades, das melhorias. Logo após a vinheta, você vai acompanhar, tá, um resumo, tá, de um pronunciamento da Receita Federal, a imprensa, junto com os outros diretores das agências, como o pessoal que cuida do Portal Único, o pessoal do Serpro, enfim. Enfim, eu fiz um resumo, logo após a vinheta, assista esse resumo, fica no vídeo, até o final. E aqui está. Você vai assistir, a partir de agora, uma apresentação, tá, que é fruto de uma live, que aconteceu no dia 30 de setembro, tá, aí como você vê na tela, foi uma coletiva de imprensa, onde o secretário da Receita Federal, o doutor Barreirinhas, e mais diversas autoridades ligadas ao comércio exterior brasileiro. Tivemos também o pronunciamento do vice-presidente, Geraldo Alckmin, que mencionou o grande desenvolvimento que o novo processo de importação vai trazer ao Brasil, tá certo? E agora eu vou passar para vocês, assim, um resumo. Foi uma, um pronunciamento de quase uma hora, bastante gente envolvida, e para você que não teve oportunidade, você vai assistir agora um resumo de tudo que eu pesquisei como mais relevante, para que você entenda sobre esse processo de importação, tá certo? Então, primeiro, é importante entender, tá, como você vê aí na tela, que a primeira fase, inclusive eu fico muito à vontade de falar sobre esse processo, porque eu participei em todas as fases, acompanhando como profissional do comércio exterior. Eu comecei no comércio exterior, em 1991, no Grupo Santista Têxtil, e tive a felicidade de acompanhar esse desenvolvimento. E a primeira fase, que foi a fase do Cisco Max, vai de 93 a 97, tá certo? E aí, como você vê na tela, tá, vou procurar colocar os slides também maior, para que você veja, era papel e um sistema. Naquela época ainda não tínhamos o Windows, né? Era um sistema DOS, o famoso cara preta, tá certo? E esse processo foi paulatinamente se desenvolvendo, mas já foi um grande avanço do comércio exterior, tá certo? E de 97 a 2014, houve a consolidação do comércio exterior. O Brasil teve um grande desenvolvimento, implantando rotinas e também desenvolvendo novos países, compradores. O Brasil realmente, nesses últimos anos, né, vem tendo uma participação no comércio exterior relevante, tem se tornado um player importante e hoje o Brasil é considerado um dos maiores exportadores de alimentos, né? É para todo mundo, tá certo? Não produtos processados, mas em termos de commodities, o Brasil é relevante, assim como os Estados Unidos, né? O Brasil é um grande parceiro da China e vem se desenvolvendo. Esse período até 2014 é um período que ainda era bastante burocrático, muito papel e em 2014 existe um marco que foi o começo do portal único, onde se tinha a projeção de realmente desburocratizar, agilizar, até porque o Brasil começa a se integrar a um processo da Organização Mundial das Aduanas para agilizar o comércio e fruto disso é o processo, né? O programa OEA, Operador Econômico Autorizado. E o grande objetivo qual era, tá? Era reduzir tempo, tá certo? Melhorar os custos com relação ao portal único. Já o programa OEA tem a visão de combater o tráfico de drogas, o contrabando, tá certo? Que é paralelo a tudo isso, mais especificamente o portal único, visa reduzir o tempo, tá? Porque são dias e dias, leva às vezes semanas, então o objetivo era reduzir o tempo e os custos do retrabalho, que diminui a competitividade do comércio exterior brasileiro, tanto no processo de importação como no processo de exportação, tá certo? E aí, o que que afetava esse processo burocrático e lento? Primeiro, né? O déficit de coordenação entre os órgãos, porque cada órgão anuente, como Anvisa, Mapa, enfim, os diversos anuentes, e Metro, e por aí vai, Anvisa, né? Todos trabalhando individualmente, descoordenados, tá certo? Então, isso causava lentidão e duplicidade muitas vezes, tá certo? Segundo ponto, dificuldades de acesso à informação, porque muitas dessas informações eram manuais, você não tinha o processo digital, então realmente o processo era difícil. Além disso, exigência, tá? De informações repetidas, porque os diversos anuentes eventualmente pediam a mesma informação e você tinha que redigitar e por aí vai, né? Outro detalhe, é redundância de etapas, não só com relação aos anuentes, mas as outras, os outros intervenientes do processo. Então, o processo é realmente muito lento. E por último, o uso intensivo dos documentos em papel, que são sujeitos, tá certo? A erros, e muitas vezes fraudes, né? Porque também todo esse processo digital minimiza a questão das fraudes e a própria corrupção. Isso é muito bom. Então, 2014 começa, né? O portal único do comércio exterior, inicialmente com a implantação da DUI, né? Que é a Declaração Única de Exportação e que já está plenamente implementada e começa um processo crescente de várias inovações. Quais são elas, tá? Primeiro, como você vê aí, processo antecipado, para você ter uma ideia, nesse processo da DUIMP para as empresas OEA, que tem a classificação OEA, você vai poder fazer o que se chama de desembaraço sobre águas. Ou seja, quando a mercadoria chega no porto, ela vai praticamente depender do trâmite logístico de movimentação nos terminais, porque a documentação já vai estar desembarassada, o que vai tornar um processo que pode levar até 24 horas? É possível chegar nisso, tá certo? Segundo, a licença flex. O que que vai ser a licença flex? É uma licença de importação que vai valer por um período e você vai poder fazer várias DUIMPS, ou seja, vários processos de importação com a mesma licença para reduzir custo e burocracia. Olha que beleza. Essa vai ser a licença flex, tá certo? Outro processo importante, o canal único do INPE para consolidar todos os processos de anuência e gestão e controle do processo logístico e aduaneiro. Expeções coordenadas. Outra inovação do processo. Catálogo de produto. Aí, vale um comentário. Muito importante essa questão do catálogo de produto, que é uma inovação dentro desse processo de, do novo processo de importação, onde tanto o importador como o próprio exportador, tá, serão responsáveis pela inserção dessas informações que visam a melhor identificação das cargas para uma melhor gestão aduaneira, facilitando todo o controle e o processamento das cargas. Mas vai exigir um trabalho mais meticuloso. Recomenda-se que o catálogo de produto você faça previamente para não incorrer em erro no momento da DUIMPS. Você vai poder colocar os produtos no catálogo de produto no momento da DUIMPS, mas não é a melhor maneira. O melhor é fazer isso antecipadamente com a assessoria de um profissional de comércio exterior que te apoie nesse processo, para que não hajam erros, tá certo? É pagamento centralizado de tributos. As secretarias da fazenda, dos estados, também vão participar do portal único e você vai poder fazer o pagamento das taxas dentro do portal único, centralizando, reduzindo duplicidade de redigitação. Vai ser uma maravilha isso daí, né? Vai agilizar bastante, ganhando tempo, tá certo? E uma melhor dinâmica do processo. Você já tem, inclusive, o Cefaz do Paraná já implantou esse processo. Tecnologia da informação e inteligência artificial e aí eu acrescento a questão do blockchain, porque também está sendo incluído nesse novo processo do portal ONI, tanto para a DUI como para a DUIMPS, o uso do blockchain para a troca de informação entre os países que fazem parte da organização mundial das aduanas para a troca de informações, evitando o descaminho e tantos problemas que podem acontecer, né? São os acordos de cooperação internacional para a questão aduaneira, tá certo? E por último, um intensivo em gerenciamento de risco, ou seja, melhoria da gestão de risco, sobretudo para as empresas que participam do programa OEA, porque aí você se antecipa fazendo um melhor controle de todo o processamento, seja na importação como na exportação, o que melhora também essa gestão, tá certo? Bom, e agora vamos ao processo do portal ONI que levou de 2014 a 2024, que é esse presente momento. Quais são as inovações e as melhorias, tá? Dessa última fase do portal ONI? Primeiro, tá certo? A anexação eletrônica de documentos. Você hoje, a maior parte dos documentos, você coloca dentro do portal ONI, o que realmente trouxe uma centralização e uma facilidade de controle das informações. Segundo, que veio já em 2016, o mapeamento dos processos de exportação e importação por conta, por exemplo, pela Receita Federal e os diversos órgãos anuentes que já estão dentro do sistema. Terceiro, tá? Que já é 2017, o lançamento da DUI, do novo processo de exportação, foi quando foi implantado. 2017 e hoje já está plenamente ativo, tá? Depois, é o piloto da DUI, ou seja, a primeira, a primeira iniciativa de colocação da DUI foi 2018 e agora começa em 2024 com o final da implantação a 100% dezembro de 2025, tá? E a quebra, né, da jurisdição, a guerra de jurisdição das regras de gerenciamento de risco. Então, isso daí vai completar como um processo de melhoria para justamente você ter um processo mais ágil, mais controlado, mais transparente e que vai reduzir custos, tá certo? E tempo, tá? Isso que é importante. E aí, outubro de 24, começa o cronograma, você vai ver aí na tela, a primeira fase da implantação aí, no caso da DUI, tá? Começa com a parte marítima sem anuência, tá certo? Ou seja, quando você não tem mapa, quando você não tem anuência, tá certo? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, que vai de janeiro a julho de 2025, o aéreo com anuência, então, nesse primeiro momento, só para a mercadoria marítima, você pode fazer a DUI, o aéreo ainda não. E o aéreo vai ser o primeiro semestre do ano que vem. E por último, tá? Que é a fase de julho a dezembro de 2025, a parte dos embarques terrestres e a zona franca de Manaus. Esse é o cronograma para a implantação a 100% do INPE, tá? Aí você vê na tela também o cronograma, tá? Então, nessas primeiras duas semanas de outubro, você vai ter o Cefaz e o Rio de Janeiro com o regime RECOF, que é um regime para importação com reexportação sem impostos. Terceira semana de outubro, aí o Cefaz já introduz tanto o RECOF, que já vai estar implantado, e o REPETRO. Quarta e quinta semana de outubro, RECOF e REPETRO em todas, né? O Cefaz do Brasil. E a primeira semana de novembro, Cefaz de todas as unidades da federação, RECOF, REPETRO e admissão temporária, tá certo? Tem uma nota aqui de rodapé, RECOF e SPED para o Cefaz São Paulo, está previsto a implantação para a primeira semana de dezembro. Esse é um resumo do cronograma de implantação da primeira fase entre o mês de outubro e novembro, E agora, pessoal, para a gente ir concluindo esse vídeo, como você vê aí na tela, a gente já falou bastante, mas vamos agora fazer um resumo para terminar esse vídeo de hoje. Quais são os ganhos do novo portal único do Cisco Max, tá? Primeiro, redução da burocracia, tá? Então, 871 milhões para 135 mil, tá? Redução de documentação, redução da burocracia, tá? Informações de 98 campos para apenas 38, ou seja, você preencher menos coisa e ter menos documentação, tá certo? Redução dos prazos, tá? Isso foi uma das coisas interessantes, a imprensa questionou bastante os diretores da Receita Federal e do Portal Único, no caso da exportação, o processo, né, vai durar de 13 dias, que é a média atual, para 4.8 dias, e isso já está conformado, né? No caso da importação, de 17 dias para 9 dias, e o OEA ainda tem a expectativa de ser em 24 horas, né? Porque você já tem toda uma fase de pré-avaliação do importador, né? Ou seja, o risco desse importador é muito menor, quem tem a classificação OEA. Inclusive, se você precisa de assessoria nessa área de OEA, entre em contato conosco, manda um e-mail para contato arroba acelerexport.com ou semoura arroba atenatrading.com.br, nós podemos te dar assessoria, no caso do OEA, tá certo? Terceiro ponto de redução, tá? Redução do custo do tempo, no caso da exportação, redução de 13 para 4% e da importação de 14 para 7%, redução do custo do tempo. E se estima, tá? É que vai ter um ganho no processo de exportação até 2027 de 101 bilhões de dólares por todo esse ganho, por toda essa economia que vai acontecer no processo, tanto da exportação como da importação. Então, realmente é significativo, é um marco, tá? E, sem dúvida nenhuma, o governo, nesse sentido, tá de parabéns, realmente implantando, digitalizando, trazendo mais transparência. Esperamos que, realmente, a coisa continue melhorando. E se você quer assessoria para OEA e também vem uma novidade para vocês que acompanham o canal Acelera Export. Ainda esse ano, nós vamos ter um curso sobre o novo processo de importação. Para você que é uma empresa que quer entrar a importar, que quer conhecer, nós vamos ter um curso, tá? Estamos já montando este curso para o novo processo de importação. Ele vai ser módulos gravados, que é a parte de fundamentos, né? Toda a parte estrutural e também uma parte presencial para você tirar suas dúvidas e fazer o hands-on processar no ambiente de treinamento dado o INPE, para você poder praticar, tirar suas dúvidas e a gente vai oferecer. Se você tem vontade de participar desse curso, tá? Mande um e-mail para contato arroba aceleraxport.com e nós vamos interagir com você, reservar um lugar para você nesses novos cursos de NPI, novo processo de importação. Tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou, dá teu like e compartilha nosso vídeo com muita gente. Faça esse trabalho de divulgação do comércio exterior que vale a pena. Tá bom? Eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço e sucesso a todos.